Oi gente, estou aqui de volta, espero que agora eu consiga finalmente publicar um vídeo. Eu consegui uma câmera que eu acho que agora vai dar certo. E hoje então a gente vai falar de uso mágico de velas e incensos, que é uma coisa que andou sendo perguntada nas listas e eu acho que vai ser legal a gente falar algumas coisas mais pontuais em relação a isso. Eu vou começar falando de velas. Bom, primeiro, para que você usa velas? Velas, tem uma chama. E essa chama então, ela é energia. Então as velas, elas são fontes de energia para o seu feitiço. Velas também podem ser oferendas aos deuses, oferendas bem úteis. Você pode acendê-las também para alimentar o seu altar, para trazer alguma coisa para você. Você pode usar como foco de meditação. É muito bom, por exemplo, para você, quando você não tem muito espaço, você não tem muito material para feitiço, você usa uma vela, ela te dá uma energia massa para você trabalhar. Você pode usar para purificação, tanto velas quanto incensos, também para quebrar feitiços. Como que a gente usa elas? Primeiro, o mais prático de um uso de uma vela, se você vai purificar usando uma vela, você vai acendê-la e vai passar assim, em sentido anti-horário. E visualizando que eu estou purificando aquela energia que está naquele objeto, naquela pessoa, naquele ambiente. Ok. Bom, se eu quero usar a vela para um objetivo específico, para fazer um feitiço, a primeira coisa que eu tenho que fazer com a vela é purificar. Como que eu limpo uma vela? Como que eu tiro a energia antiga da vela? Essa vela já está facesa, mas ela é só uma vela de altar, tá? O ideal é que você use sempre uma vela nova, você não use uma vela que você usou para um objetivo, você purificar e usar para outro. Não, sempre uma vela nova. Então, eu vou purificar, mesmo que seja uma vela nova. Eu vou tirar a energia da base para a ponta. Então, eu geralmente faço só isso aqui, ó. E visualizo a energia sendo eliminada, tipo assim. Você pode usar até mesmo um licenso e ir passando ele assim em volta da base para a ponta. Da base para a ponta, você purifica. Da ponta para a base, você consagra. Então, eu acabei de purificar a minha vela, agora eu quero consagrar ela, vamos pôr, para amor. Então, eu vou pegar do pavio para cá e vou imantar a vela com a energia que eu quero. Beleza? É isso que eu vou fazer. Eu posso fazer isso também usando óleos. Então, eu vou pegar, vou molhar a minha pontinha do meu dedo com o óleo que eu quero. Ou seja, aí o óleo é um óleo específico para o objetivo que você quer. Eu ainda vou fazer uma aula de óleos, tá bom? E aí você vai, passa no pavio e passa na vela inteirinha. Não precisa ser muito, tá gente? Só para dar um amedecido, só para trazer a energia. Aí eu vou imantar ela, eu vou trazer a energia. Eu posso também escavar símbolos na vela. Eu uso até minha unha para fazer isso, sabe? Desenhar runas, fazer nomes, fazer algum símbolo pessoal na vela. Fazer algum sigilo mágico na vela. Então, você vai estar alimentando aquele sigilo, ou aquele feitiço com runas e tudo mais, que você vai escavar na vela. Runas você escava de baixo para cima, na ordem que você quer. Nomes e tudo mais, aí você faz como você achar melhor. Você pode usar palitinho, unha, caneta, funciona igual. Tá? Não importa. Você tem que só desenhar na vela, deixar ela só marcadinha assim, com o símbolo que você quer. Outra coisa útil para as velas é quebrar feitiços, ou desfazer feitiços. Como você faz isso? Você vai acender a vela, aí você vai trazer a energia daquele feitiço que você queria quebrar para ela. Uma das formas de você fazer isso é, na hora que você está inspirando, Você puxa a energia, você canaliza essa energia, então você fecha os olhos, entra em meditação, entra em estado alfa, do jeito que você achar melhor. Puxa a energia para você. E na hora de inspirar, você joga energia para dentro da vela. Com a vela acesa, você quebra. E isso simboliza que você está desfazendo o feitiço. Se eu colocar a energia toda de um feitiço aqui na vela e soprar, eu acabei de tirar a energia que estava nessa vela. Então, não adiantou nada. Então, se eu soprar a vela, eu não estou fazendo nenhuma ofensa, elementais, nem nada do tipo. Na forma que a PCS vê, você está simplesmente tirando a energia que você colocou na vela. Então, como que a gente apaga a vela? Do jeito que eu acabei de fazer. Se você quer deixar a energia na vela que você acendeu. Por exemplo, eu fiz um feitiço de prosperidade e usei a vela para alimentar. E aí, eu vou ter que sair de casa e não posso deixar a vela queimar todinha. Eu não posso deixar a vela acesa enquanto eu estou fora, certo? É muito perigoso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar e vou manter a energia na vela. Eu faço isso. Gente, vocês não precisam usar a deda. Às vezes, quando a chama está muito forte, eu molho a mão na água do cálice mesmo e passo assim. Tem aqueles negocinhos bem fofos de abafar a chama. Do jeito que você achar melhor. Você não precisa se queimar para isso. Eu não tenho problema em fazer isso porque eu faço rápido e já acostumei, tá? Mas vocês não precisam fazer isso. Mas o jeito de apagar é abafando a chama e não soprando, beleza? Mas a exceção sobre assoprar a vela é o aniversário. Nosso aniversário já tem toda uma egrégora em relação ao sopor, não é verdade? Então, no nosso aniversário, quando eu estou assoprando a vela, eu estou enviando o meu pedido para o universo. Então, aproveitem esse egrégora. Você não precisa, no seu aniversário, sair apagando as velas assim. Você pode simplesmente fazer o seu pedido e soprar, como a grande egrégora já disse, beleza? Cores. Então, tá. A gente sabe que tem algumas associações de cores com objetivos. A gente sabe, por exemplo, que a vela branca é associada ao deus, é associada à ordem, à luz. A gente sabe que a vela preta é associada à deusa. Para a gente, na TCS, e pensando na associação de cores, o preto é a união de todas as cores, ele absorve todas as cores. Na verdade, é isso. E o branco, ele reflete todas as cores. Vocês lembram disso nas aulas de arte? Então, eles dois representam plenitude. Então, basicamente, eles são utilizados para todos os propósitos. Vocês vão achar, ah, vermelho para paixão, amarelo para prosperidade, azul para comunicação, blá, 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 blá. Então, oh meu Deus, eu preciso fazer um feitiço de amor e eu não tenho uma vela rosa. E agora? Você só tem vela verde em casa. Você vai deixar de fazer um feitiço com vela só porque não tem a vela rosa? Não. Por quê? Não é a cor da vela que determina o objetivo. É a sua intenção que determina o objetivo. Então, como é a chama que vai trazer energia e não a parafina da vela, é a chama que queima a parafina. Não a cor dela, é a energia gerada. Você determina a energia que aquilo vai ter. Então, eu posso sim usar uma vela verde, uma vela marrom para amor, se eu quiser. A associação das cores, ela é boa porque ela associa a nossa mente. E a nossa mente é o nosso único limitador para magia, como eu já falei por aqui. Então, ela ajuda você e a sua mente a associar as coisas, mas você pode trabalhar a sua mente para que ela aceite sair da caixinha. Sair da caixinha é sempre bom, na verdade. Então tá. E isso é o básico de vela, gente. Tipo, não tem muito segredo para usar magia de velas. É bem prático, é bem simples. E eu adoro porque é uma coisa muito rápida. Eu gosto muito de deixar a vela acesa no altar como oferenda para as divindades. Eu gosto de alimentar fetichos com ela. Ela é uma excelente fonte extra de energia. Pode acender várias velas para fazer mais energia para um feticho. Dá para trabalhar aqueles exercícios que eu falei de concentração com vela. Você trabalhar, mexer a chama e tudo mais. Eu fiz um vídeo de exercícios de magia em relação a isso. Mas como aqui o foco é uso mágico, então eu não vou falar de treinamento de mexer a chama, porque isso já tem a ver com donos. Isso aqui é magia de velas, beleza? Ok. Então tá. Incensos. Para que servem incensos? Uma das primeiras coisas que o incenso faz, o aroma em si, ele gera um estado mental. Então certos aromas vão trazer uma sensação para você. Eles vão trazer um estado mental. Eles ajudam a você a entrar no estado alterado de consciência e ficar preparado para aquele tema daquele ritual. Uma coisa que a gente faz muito utilizando incenso é purificação. Do mesmo jeito. Peraí, deixa eu pegar um incenso só para mostrar. Bem, sem dúvida. Tem um incenso, eu acendo o incenso. No sentido anti-horário, eu vou limpando aquela coisa, objeto, pessoa, ambiente. E visualizando a energia toda sendo limpa do lugar. Eu também posso consagrar usando o incenso da mesma forma, mas no sentido horário. Beleza? Existem alguns incensos clássicos relacionados a divindades e relacionados a objetivos. Por exemplo, a gente sabe que a ruda, sálvia, sal grosso, existem incensos de sal grosso, são utilizados muito para purificação, para limpeza. Então, eles são bons para isso. O alecrim, ele é muito associado aos inícios. E outra coisa que você pode fazer também é oferecer incensos relacionados aos deuses e aos seres que você estiver cultuando. Você também pode utilizar o incenso como fonte de energia do seu feitiço. E, da mesma forma que velas, tá gente? Se você precisa purificar algo e você não tem incenso de arruda. Oh, meu Deus, eu só tenho incenso de canela, que é um grande energizador. Eu não vou poder purificar e vai, porque, novamente, o que determina mais do que tudo é a sua intenção. Ok? Então, você tenha sempre isso em mente. Eu gosto de usar mais, assim, eu não tenho uma coisa dessas, tipo, ah, eu vou usar tal incenso só para purificar ou coisa assim. Tem dois aromas que eu gosto muito, que eu sempre uso independente do meu objetivo. E tem outros aromas que eu uso mais associados aos deuses que eu estou cultuando. Então, assim, por exemplo, a Sete Isis gosta muito de rosa vermelha. Então, esse é um bom incenso para oferecer para ela. Os dragões gostam de incenso de sândalo e canela. Mas, não necessariamente só esses, porque o seu dragão pessoal pode querer gostar de vários outros aromas. Eles podem gostar de vários diferentes, tá? Mas, esses são mais clássicos, assim, que eu diria. Incenso de lótus, principalmente para deuses hindus. E outros também, a Sete também gosta deles. E, então, você pode fazer esse tipo de associação. E, também, associar os incensos relacionados aos elementos aos quais eles fazem parte. Então, por exemplo, eu tenho um aqui que chama musgo do carvalho. É associado à terra. Eu gosto de utilizar ele, por exemplo, para o deus, porque tem a ver um carvalho, né? E, assim vai, gente. Eu sou muito daquela de testa, né? Funciona. Se funciona para você, então, beleza. Então, usa. É isso que a TCS apoia muito. É o fato de você testar o que funciona melhor para você. Então, é isso. É o básico de uso de velas e incensos na magia. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha. E eu espero que o próximo vídeo saia muito em breve. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.